Olá, gente! Olha, autoestima elevada evita depressão, viu? E aí eu tô aqui fazendo o meu gerenciamento, o meu estímulo de colágeno, porque eu fiz um tratamento, né, esses tempos, com autólogos, fios, para a flacidez do pescoço, né, que com o tempo isso vai ocorrendo, e se a gente não faz esse gerenciamento, essa manutenção, tudo vem mais rápido. E eu sou igualzinha a você, eu tenho minha autoestima, eu quero preservar. Então, aqui eu tô com a luz âmbar, né, que são associações com luz que a gente faz durante os tratamentos, né, para fazer esse estímulo, trabalhar a nível celular. E eu fiz para você também, o que eu fiz para mim, o que eu estou fazendo nesse período, com os autólogos, que pode ser PRP, Plasma Gel, Afibrina, vai ser de acordo com a avaliação de cada pele, né? A gente tem que dar essa substância, esse combustível. E, lógico, associado ao Botox. Então, eu fiz um plano de três sessões com os autólogos, pode associar o microagulhamento e o Botox. Então, se você faz parte dessa questão de manter a beleza por mais tempo, se é importante para você, se você merece, basta entrar em contato aqui no nosso WhatsApp, que eu vou passar em detalhes esse plano de tratamento, ok? Vamos manter aqui o nosso colágeno, as associações, para que a nossa autoestima mantenha a ser levada. O que eu quero de bom para mim, eu quero para você também. O que eu quero de bom para mim, eu quero de bom para mim. O que eu quero de bom para mim, eu quero de bom para mim.